Men's Fizik Men's Fizik, Caicão né Caicão, acho que a mentalidade dele o que ele já alcançou em tão pouco tempo de carreira, as várias conquistas mas eu não tiro o mérito do nosso Felipão que é o embaixador do esporte assim como o Eduardo Correia fez pra 212, eu acho que o Felipão foi o embaixador da Men's Fizik não é da Men's Fizik, eu acho que do bodybuilding como um todo ele fez o bodybuilding crescer no nosso país eu acho que existe a era da internet antes do Felipe Franco e depois, ele fez o negócio acontecer, ele fez atrair gente nova e o nosso esporte gira em torno da molecada da nova geração, se não fosse a galera entre 17 a 25 anos, não teria público, não teria gente, eu acho que todo mundo que tem canal, tem Instagram, pode ver nas informações lá, o público-alvo tá em torno de 20 anos até 25 é o máximo que a gente tem então o Felipe pegou essa galera toda e fez gostar, fez virar fã muito legal exemplo disso, o Brandão entrou no esporte porque era fã do Felipe Franco quis entrar na Men's Fizik, mas a perna não deixava não deixava então acho que o Felipe, pô, ele tem um papel fundamental pra todos nós é, eu sou suspeito de falar irmãozão, né? não tem como, né? e wellness? wellness cara, a Angela Borges o que ela fez não tá escrito, né cara? o número de competições que ela já venceu mano, é muita coisa é muita coisa pra uma pessoa só é muito título eu acho que no perfil dela lá tem o número exato quem puder confirmar aí eu acho que passa de 60 competições já que ela venceu vários Mundial vários Arnold e agora ela tá recomeçando a história dela que eu achei que isso foi de uma grandiosidade total, cara você abre mão de uma história totalmente um desafio do zero 6 World, 7 Arnold Classic 60, wellness champion nossa quase 70 títulos eu acho que eu não conheço 70 70? 60 com 7 com 3 boa qual homem você conhece no fisiculturismo com esse número? não, só o Sardinha que tem é, Sardinha é lendário é, lendário acho que ele tem uma casa pra ele morar e uma casa pra guardar troféu não cabe tudo Sardinha é foda acho que ele espalha pela academia pelo banheiro só a Sardinha, velho mas, pô o que ela fez pra wellness não tem pra ninguém ela é a rainha da categoria é, acho que esse desafio dela essa coragem de não, vou recomeçar recomeçar, vamos embora virar amadora é correr atrás de um pró de novo mas sabe o que é isso? é confiança no trabalho é tipo assim tem que fazer isso? bora eu vou ganhar eu vou ser campeã eu vou pra Olimpia é, eu acho que a mentalidade é essa e ela tá no hype danado de novo porque tá sendo a referência tá sendo cotada tá fazendo um camp monstro agora lá fora e ao mesmo tempo eu tenho uma admiração muito grande pela Fran porque em pouco tempo de carreira ela já construiu aquele shape lá que é de nossa é absurdo é absurdo o físico dela eu não conhecia é lindo é estético eu comecei a acompanhar ela eu falei meu Deus, velho é um padrão renovado é uma cintura muito fina é aquele quadrilzão bonito sem nada exagerado aquela sutilidade né e a história dela eu acho que poucas atletas carregam ali também o fardo de ser mãe de ser dona de casa de ser uma mulher família mãe e ser do alto nível da categoria então eu acho que ela tem um mérito muito grande e batalhou fez uma batalha de titã com a Angela ela saiu vitoriosa no primeiro confronto agora a gente vai todo mundo esperando uma revanche o que vai acontecer de novo eu acho que essa rivalidade é legal e é saudável com certeza é importantíssimo são as melhores da atualidade do Brasil e do mundo as duas querem ser a melhor da noite então é só progresso e a gente teve lá naquele dia acho que Fran em primeiro a Angela e a Suzana em terceiro a Suzana eu não duvido eu não duvido de esse ser aí o top 3 do Olimpia eu acho que a gente viu aqui no Brasil uma prévia do que tá pra ver lá eu vi eu penso assim entrou a Iaígna e a Iaígna no cenário a gente não tava conhecendo ela mas ela ela vai ter que bater de frente com essas nossas três porque a Angela perdeu pra ela mas ganhou uma também sim então se a Fran já ganhou da Angela a Angela também a Fran também pode bater na ela a Fran tá no paro tá no paro é que aí que entra aquela parte de detalhe do que eles querem porque eu acho que é um pouco a Iaígna trouxe um abdômen diferente então assim esse é o foda o que que eles vão querer pra um Olimpia então é um divisor ali se eles quiserem um pouquinho mais músculo ela tem muita chance de ganhar aí a Iaígna se eles buscam mais aquela o que o Brasil trouxe a mulherada brasileira isso aí o top 3 a gente já já viu imagina né tem a Isa agora que ganhou Isa que já tá lá nos Estados Unidos é então ela tá classificada agora né a gente tem muitas brasileiras brilhando na biquíni vai entrar agora a era a dinastia das brasileiras na wellness se a gente já tem aí quantos títulos de biquíni tem pras brasileiras tem um com a Isa tem um com a Angela Angela não é a Cat é como que é o nome dela mesmo Angélica acho que tem um com ela e tem acho que um com a Natália Mello isso o Brasil tem 3 títulos de biquíni eu acho que vai ter muitos títulos agora vai vir o wellness tem a grande chance de ter um top 10 top 5 com 3 4 brasileiros muito mais muito mais a categoria nasceu aqui as brasileiras estão fazendo escola pra elas lá vai ser então esse primeiro Mr. Olympia wellness da história a gente vai ver ali o padrão que vai ser editado o padrão que vai ser